Música Ministro do Comércio na Indústria, se realiza a investigação da empresa Perissos, quando a critério venda não se aplica para o comprador Cira? Ministro do Comércio na Indústria, se realiza a investigação da empresa Perissos, também a empresa referida a ser regraída, onde obriga o comprador Cira, ou o comprador Cira, ou o comprador Cira, ou o comprador Cira, ou o comprador Cira. Estamos no equipe com o mercado comercial da empresa Perissos, e eles se abram por informação. Se não é assim, nós vamos na informação, que é o empreita Perissos. Então, a intenção é que a gente tem que fazer isso. Então, a gente continua monitorando a regulação comercial para que a gente tenha feito isso. Também, a gente precisa de cooperação, de colaboração entre empresas e fornecedores ou importadores. E incluímos que a gente tem que fazer retalhos para que a gente inventa preso. A gente inventa poling. Também, a gente tem que fazer isso. 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 A situação aconteceu na rua. Também antes, a empresa Perisos aproveita a situação que obriga a comprador ou a sosa Misesati que a preso dolar lima cada caixa ainda vai ingira a sosa FOS e o governo subsidia. A gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Rafael Duzres, Adriano Verdial, GmN.